Pare de chorar É tempo de cantar e de chorar passou E quem te humilhou vai ver sua vitória E quem te fez chorar vai ter que confessar Que Deus está em sua vida Deus nunca deixou nada a desejar É Deus do chá Tudo tem seu tempo em cima da terra Anjos de guerra Vem pra guerrear Pare de chorar, me dê a sua mão A força da oração vai invadir sua alma É tempo de cantar e de chorar passou E quem te humilhou vai ver sua vitória E quem te fez chorar vai ter que confessar Que Deus está em sua vida Deus nunca deixou nada a desejar É Deus do chá É Deus do chá Tudo tem seu tempo em cima da terra Anjos de guerra Anjos de guerra Vem pra guerrear Deus do chá Deus nunca deixou nada a desejar É Deus do chá É Deus do chá É Deus do chá Tudo tem seu tempo em cima da terra Anjos de guerra Anjos de guerra Anjos de guerra Vem pra guerrear 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 Legenda Adriana Zanotto